Minha previsão, como eu já venho falando há uns dias, é que ele vem a trabalhar na casa um pouco alto. Não sei se vocês pegaram o relatório de ontem ou não. Então vamos ver como o mercado vai interpretar tudo isso agora. Uma leve alta. Eu volto a dizer, eu vi o mercado para cima, está saindo principalmente por causa da balança. O payroll saindo, olha lá que eu falei que ele podia vir buscar os... Aqui, 723, em média. Falei hoje de manhã também que o payroll era para cima. Olha lá. Está saindo aí, Jobs, em fevereiro. 456, em média. 465, mais que o dobro. Está aí. A balança comercial ainda veio até um pouco pior. Podia ser até andar até um pouco mais. Então, como eu tinha dito hoje de manhã, que eu esperava uma leve alta no mercado. que seria na casa aí, né? Batendo 18, que nem eu falei para vocês aí. Hoje de manhã, quem me acompanhou no achismo, né? 715, 19, 23, ele bateu 22,5. Eu esperava ele aí no 723, 725. E se ganhasse força e até mais. Então, aí, mais uma vez aí. E nós só esperamos ele aí. Vim bater o que a gente queria. Que era o quê? O 523, que nem eu falei. O 5, 7, 2, 3. Como eu falei para vocês, tá? O 523, que nem eu falei para vocês, tá? O 523, que nem eu falei para vocês, tá? O 523, que nem eu falei para vocês, tá? Obrigado.